O Pai, que saudade danada Já faz um tempo que a gente nem se fala Eu tô daqui, vou levando na risca Como o senhor ensinou, eu cuido da família Geladeira cheia, distância lotada Daquele jeito que o senhor gostava Graças a Deus não tá faltando nada Só a mesma falta que tu faz lá em casa A mãe nem gosta que eu falo no teu nome Sempre que eu falo, sabe o couro come Eu te confesso que eu choro escondido E se ela ver, ela briga comigo Mas se puder, vem me fazer uma visita Um pouco da minha vida, mas eu te conto Vou te esperar aqui em casa, meu pai Eu te aguardo no próximo sonho Mas se puder, vem me fazer uma visita Um pouco da minha vida, mas eu te conto Vou te esperar aqui em casa, meu pai Eu te aguardo no próximo sonho Eu te aguardo no próximo sonho Como o senhor ensinou, eu cuido da família Geladeira cheia, distância lotada Daquele jeito que o senhor gostava Graças a Deus não tá faltando nada Só a mesma falta que tu faz lá em casa A mãe nem gosta que eu falo no teu nome Sempre que eu falo, sabe o couro come Eu te confesso que eu choro escondido E se ela ver, ela briga comigo Mas se puder, vem me fazer uma visita Um pouco da minha vida, mas eu te conto Vou te esperar aqui em casa, meu pai Eu te aguardo no próximo sonho Mas se puder, vem me fazer uma visita Um pouco da minha vida, mas eu te conto Vou te esperar aqui em casa, meu pai Eu te aguardo no próximo sonho Chiqui tu Chiqui tu Chiqui tu Chiqui tu Chiqui tu Legenda por Sônia Ruberti